Olha só, o seu repórter Jorge Henrique está aqui próximo à delegacia da cidade de Pedreiras ao lado deste senhor aqui, deste rapaz e tem esse outro rapaz aqui, este outro senhor aqui as informações são de que teve um desentendimentozinho, uma coisinha de nada eles vieram aqui para a delegacia, trabalham juntos, mas conseguiram resolver o problema rapaz, o que foi que aconteceu? Foi só uma discussãozinha besta mesmo nossa nós já conversamos com o delegado aqui e ele já... É verdade que vocês trabalham juntos? É, nós trabalhamos juntos aí, toda festa nós estamos trabalhando aí, juntos aí aí nós entendemos nós dois aí, negócio de cachaça e pronto Mas quando vai na cachaça, deixa eu falar aqui com ele quer dizer que quando vai na cachaça o negócio complica, mas já deu para resolver tudo? Deu, 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 para resolver tudo O que foi que aconteceu assim lá na hora? Na hora mesmo só, batimento de boca só Vocês dois tiveram um desentendimento? Foi Chegaram as vias de fato, brigar, mesmo porrada? Não, 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 não Foi só boca a boca? Boca a boca Graças a Deus que não passou disso Pois é, eu fiquei sabendo que vocês dois Fica aqui, um do lado do outro aqui Aqui, fica aqui um do lado do outro Brigaram, mas fizeram as pazes, tá vendo? É isso que tem que acontecer Às vezes não tem como evitar de que a confusão aconteça De que a intriga aconteça Mas tem como fazer com que as pazes aconteçam Este rapaz aqui trabalha de vendedor, trabalha de segurança Este outro também trabalha de segurança Trabalham vendendo garrafinha, estavam em um determinado evento Quando de repente, após ali beber um pouquinho de bebida alcoólica Ingerir bebida alcoólica Ficaram um pouco tontos Iniciaram ali uma discussão Mas graças a Deus É paz e felicidade Eu gostaria de finalizar essa matéria Com vocês dois Um pegando na mão do outro Pode ser? Pode ser Diga assim, eu sou seu amigo Sou seu amigo Diga assim, eu sou seu amigo também Sou seu amigo também E é assim que as pazes são feitas aqui Você ao vivo vendo tudo isso acontecer